Não que não seja o mesmo problema, mas que tenha alguma dificuldade em desenvolver dentro desse cenário que acontece na nossa família. Bom, o Kaique hoje tem 16 anos. O Kaique é o seu filho. É, o meu filho foi diagnosticado autista aos 2 anos de idade e desde então a família toda vem ajudando o desenvolvimento dele. E quando nós chegamos a um certo ponto, nós precisamos de uma assessoria maior, precisamos de uma ajuda. Kaique foi crescendo e hoje, com seu desenvolvimento, ele tem uma vida totalmente independente. Ele é uma criança que se desenvolveu muito, mas tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. Porque o transtorno invasivo do desenvolvimento, que pode chegar a um aspergem, pode chegar a um imperativo.